Seja eu Aceita e aceita eu Molha eu, seca eu Deixa que eu seja o céu E receba o que seja seu A noite se amanheça eu Beija eu, beija eu, beija eu Me beija, deixa o que seja seu Então beba e receba meu corpo No seu corpo, eu, meu corpo Deixa, eu me deixo A noite se amanheça Ah, 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 ah Seja eu, seja eu, deixa que eu seja eu E aceita o que seja seu Então deita e aceita eu Molha eu, seca eu, deixa que eu seja o céu E receba o que seja seu Anoitece, amanheça eu Ah, 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 ah Ah, ah, ah Beija eu, beija eu, beija eu, me beija Deixa o que seja seu Então beba e receba meu corpo No seu corpo, eu no meu corpo Deixa eu, eu me deixo Anoitece, amanheça Ah, 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 ah Ah, ah, ah Beija eu, beija eu, beija eu, me beija Deixa o que seja seu Então beba e receba meu corpo No seu corpo, eu no meu corpo Deixa eu, beija eu, me deixo Anoitece, amanheça Ah, 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 ah Ah, ah, ah